Gol de Cabeça apresenta hoje recordes que dificilmente serão superados. 199.854 pessoas assistiram a final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai. Como já vimos recentemente em um vídeo deste canal, o maior estádio do mundo hoje comporta 150 mil, é difícil imaginar que este recorde um dia será superado. Maior goleada da história do futebol brasileiro está aí. No Museu do Futebol, Campeonato Carioca de 1909, Botafogo 24, Mangueira 0, aí a foto do dia do jogo. A maior goleada do brasileirão, 1983, Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1. Outra estatística favorável ao timão e que dificilmente será superada. Maior goleada em clássicos na história do futebol brasileiro. 11 a 0 no Santos, em 1920. 1.237 partidas de Rogério Senne defendendo as cores do São Paulo Futebol Clube. Recorde mundial, 57 metros. Este é o gol de cabeça, fazendo propaganda aqui do canal, mais longo já feito na história do futebol. John Samuelsen, da Noruega, foi o pai da criança em 2011. 127 gols. Rogério Senne é o goleiro com mais gols marcados na história do futebol. 1.284 gols. Pelé, o jogador de futebol que mais marcou na história. 46. O recorde é dele, do colombiano Gerardo Bedoya. Mas, Sérvio, recorde de quê? Eu falo pra vocês, de expulsões. Vou mostrar uma, uma partida de Libertadores, junto com o Salgueiro. Os botafoguenses não têm saudade do Salgueiro. 127 gols no ano de 1959. Marcou o Rei Pelé. Este é um recorde que também deve ser para sempre. 91 gols em 2012. O recorde é dele, Lionel Messi. Nunca, nenhum jogador, fez tantos gols em um ano na Europa. 32. O recorde é dele, o nome deste jogador turco. Eu coloquei na tela porque eu não vou saber pronunciar. 32 o quê, Sérvio? 32 o quê? 32 gols olímpicos na carreira. É mole? 3. É um recorde que, quem sabe, um dia pode ser igualado. Mas, dificilmente será superado. Martim Palermo perdeu 3 pênaltis no jogo Argentina e Colômbia, na Copa América de 99, disputada no Paraguai. 13 é o recorde de gols de um jogador em uma mesma partida. Em 2001, Austrália 31, Samoa Ocidental 0. Art Thompson foi o autor da façanha. Existem muitos outros recordes interessantes, mas fica para uma outra edição. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.